Meus amigos, eu estou aqui nessa manhã de quinta-feira pra falar pra você uma coisa muito importante. Nenhum projeto, nenhum trabalho terá sucesso sem a graça de Deus. Porém, nada é de graça. Nada é de graça. Tudo é uma base de troca. Deus não te dá nada de graça. Ele te dá pela graça dEle que Ele te dá. Só que tem um detalhe. Existem algumas exigências como fé, coragem, determinação e trabalho. Você quer ter sucesso na vida, meu querido? Então, orar e jejuar é pra você ter comunhão com Deus. Agora, sucesso é trabalho e muito trabalho. Você conhece alguém que pela fé recebeu as coisas? Você conhece alguém que pela fé ganhou alguma coisa? A fé é a ligação entre Deus e o homem. E o trabalho é a ligação entre o homem e a prosperidade. Você quer se dar bem na vida? Você vai cantar, vai pregar, vai orar, vai jejuar. Mas não esqueça, o trabalho é o elo de ligação entre o sucesso. Que Deus te abençoe.